A polícia militar atendeu na data de ontem duas ocorrências envolvendo violência doméstica na cidade de Potim. No primeiro caso, a polícia surpreendeu o indivíduo descumprindo medidas protetivas. Feito contato com a solicitante da ocorrência, ela informou que o seu filho invadiu sua residência e estava ali muito alterado e a agrediu, causando lesões inclusive do lado esquerdo do corpo, cabeça, braço e quadril. E teria, por isso, essa mãe uma medida protetiva em desfavor do seu filho. A polícia, então, abordou esse indivíduo e deu a ele voz de prisão, conduzido ao plantão policial, ficou à disposição da justiça. E também no Potim, o segundo caso foi no bairro Frei Galvão, onde a polícia foi acionada para atender uma discussão pelo local. As partes foram encaminhadas até a delegacia de Potim e também foi apresentado os fatos ao delegado. Porém, foi elaborado apenas um boletim de ocorrência de violência doméstica e ameaça. O autor não permaneceu preso, não entendeu assim o delegado flagrante, mas fica, então, registrada esta ocorrência. Diego Moreira, para a Rede Metropolitana.